Olá amigos, esse vídeo eu sei que muita gente vai assistir e vai ficar muito feliz, como também outros não vão ficar tão felizes. Por quê? Eu gostaria de dizer para vocês de primeira mão que eu aceitei o Senhor Jesus e agora eu sou uma nova criatura. Eu deixei as coisas velhas para trás e agora eis que eu sou um homem novo. Eu peço que você veja o vídeo até o fim, porque será de extrema importância para você depois não me julgar, para você entender o que eu estou falando. Eu deixei as coisas velhas para trás. Eu era católico, adorava a imagem, adorava Maria, adorava os santos, fazia promessa para os santos, acendia vela para os santos, fazia peregrinação, como vocês sabem que os católicos fazem, não lia a Bíblia e quando lia, lia e não entendia. E tantas coisas. Vivia no mundo me prostituindo, bebendo, fumando, praticando sexo antes do casamento, indo para show, para balada, para essas coisas todas. E hoje, graças ao nosso amado Jesus, o Senhor da minha vida, aquele que eu entreguei a minha vida a Ele, aquele que eu aceitei Ele como o único e suficiente Salvador da minha vida. Esse Jesus me tirou da escuridão, me tirou da grande prostituta, me tirou da meretriz, que fala o apocalipse, que é a igreja católica. Esse Deus maravilhoso me resgatou da idolatria e também da idolatria do Papa. Por isso, quero que vocês continuem vendo esse vídeo, porque eu vou falar de coisas aqui muito sérias, muito importantes. A partir de agora, presta bastante atenção. Escuta com carinho, com zelo, com respeito. Por favor. Ou seja, meus irmãos, este é o argumento de pessoas que estavam dentro da igreja católica, apostólica romana, a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, e que não era católico. Quando você pergunta para essas pessoas que dizem isso tudo que eu falei, este é o argumento de pessoas que saíram da igreja e que alega que a igreja é tudo isso que eu falei aí no início do vídeo. Aí você pergunta, tu lê a Bíblia? A pessoa diz, eu não leio, eu não lia, ou se não, eu lia, mas não entendia. Por quê? Porque lia a Bíblia como se estivesse lendo a revista de fofoca desses sites aí de famosos. Então, tu lê a Bíblia? Não. Tu tem um dicionário bíblico em casa? Está aqui, dicionário bíblico em casa, para poder entender melhor a Bíblia, um dicionário bíblico católico? Não, não tenho. Aí você vai e continua perguntando, olha, tu tem o Catecismo da Igreja, onde explica, onde está compactado toda a doutrina da nossa igreja? Tu lia esse livro aqui, amarelinho, Catecismo da Igreja Católica? Não, nem sabia que existia. Aí você continua perguntando, olha, tem um documento aí, recente, que é o documento do Vaticano II, concílio Vaticano II. Você sabe quantos concílios a Igreja já realizou desde lá, de Jerusalém, do primeiro concílio até hoje? Contando com o concílio de Jerusalém, que foi um concílio local, e os outros que foram ecumênicos, temos 22 concílios, contando com o de Jerusalém. Você sabe o que é um concílio? Você conhece esse livro aqui, que é o Compêndio, onde foi colocada toda a doutrina da Igreja também, de uma maneira mais acessível, mais palpável para nós? Não, não conheço. Aí você pergunta, tu conhece as encíclicas papais, onde os papas escrevem, dão aí ensinamentos a respeito da Sagrada Escritura, a respeito da doutrina, a respeito dos dogmas da Igreja? Não, não conheço. Eu tenho aqui, olha, eu tenho aqui, olha, dezenas deles. Tem mais na minha biblioteca. Esses aqui eu já li todos eles. Outros que eu dei, outros que eu emprestei e que não estão comigo. Está aqui. É doutrina da Igreja, ensinamento sobre a Igreja. Você pergunta, não leu. Aí você pergunta, tu frequentava as missas? É, eu ia, mas não entendia nada. Aí eu pergunto, ó. Aqui, Missal Dominical, Missal da Assembleia Cristã. Aqui tem toda a missa, toda a liturgia, de maneira explicada, de maneira onde a gente pode ter bem acessível e entender bem aquilo que a Igreja quer nos passar na missa, para compreendermos o que é a missa. A missa não é uma reunião, como muitos dizem aí, para as pessoas se encontrar. Não. A missa é o culto supremo que o próprio Senhor Jesus realizou no Calvário, dando a vida em resgate de todos nós que cremos nele. e ali, oferecendo-se ao Pai, Ele nos resgata. Ir à missa é ir ao céu. A gente pergunta à pessoa, tu vai à missa? Não. Só em missa de sétimo dia, quando alguém vai ser batizado ou no casamento de alguém. Aí você pergunta, essa pessoa é católica? Essa pessoa conhecia a Igreja? Será, meu irmão? Aí eu pergunto, como é a tua vida de oração? Tu tem vida de oração? Não, eu não tenho. Está aqui, ó. É os padres que rezam. Mas a Igreja, a partir do Conselho Vaticano II, que eu falei, deixou também aberto para nós, leigos, rezarmos aqui, com a liturgia das horas. Oração das horas. Ou seja, tem oração em todo momento do dia. Se você tiver possibilidade, tiver tempo, você consegue ler, você consegue rezar, você consegue aqui entender tudo. E se não bastasse, eu pergunto, tu conhece o Código de Direito Canônico da Igreja? Onde está compactada toda a lei da Igreja? Aquilo que é católico e aquilo que não é católico. A Igreja aqui nos ensina o que nós podemos e o que nós não podemos. Eu pergunto, você tem isso? Não, não tenho. Ou seja, são pessoas que se diziam católicas e depois que apostatada a fé, depois que abandona o Senhor e a sua Igreja, a sua única Igreja, vem alegar para mim ou para a Igreja que fazia tudo aquilo que eu falei no início do vídeo, sem conhecer a doutrina sobre as imagens, sem conhecer a doutrina sobre os santos, sem conhecer a doutrina sobre Nossa Senhora, sem conhecer a doutrina sobre nada da Igreja. E depois vem dizer, quando eu era católico, você nunca foi católico. Se você fosse católico, você iria estar aí se tornando um apóstata. Iria trocar a verdade por mentiras. Eu não estou dizendo aqui que as igrejas são todas mentirosas, essas igrejas aí, que tem aí no Brasil afora e no mundo afora. Mas eu estou dizendo que quando você diz que a Igreja é tudo aquilo que eu falei no início, você está mentindo, meu irmão. Tenha coragem de assumir. Seja verdadeiro e autêntico com você mesmo. Não dá para prolongar o vídeo, mas tudo isso aqui que eu apresentei é o mínimo sobre a Igreja, é o mínimo sobre Jesus. Então, procura ler, procura conhecer a Igreja, para depois você baixar a cabeça e entender que isso é vontade de Deus para nós, e não está criticando a Igreja. Quem é você para criticar a Igreja de Cristo? Quem é você para falar mal da mãe de nosso Senhor Jesus Cristo? Eu quero deixar esse vídeo aqui com esse recado. Eu não me converti como alguns podem ter pensado no início do vídeo, porque eu já sou convertido. Eu já tenho Jesus como o único e suficiente Salvador da minha vida. Agora, se você não entende a doutrina da Santa Igreja de Cristo, vá estudar, vá ler, vá meditar, porque a fé passa pela nossa razão. A nossa fé não é ali em nada não, para repetir como papagaio o que esses pregadores aí estão falando. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fica com Deus e compartilhe esse vídeo para mais pessoas, para que elas possam realmente entender o que é ser católico. Amém. Fica na paz. Curte o vídeo, compartilha, se inscreva no canal ainda se você não é inscrito.